Ai, manos! Mais um vídeo novo pra vocês. Desculpa, eu vou falar um pouco baixo aqui, porque são 7 horas da manhã. Eu virei a noite editando esse vídeo aqui. Eu não sei se tem gente dormindo ainda nessa hora. Eu acabei de editar esse vídeo agora. Eu virei a noite editando pra poder soltar ele hoje. Porque ontem não deu pra editar e eu tive um monte de coisa pra fazer. Eu fiquei meio enrolado ontem pra editar esse vídeo. Tô aqui mesmo só pra pedir seu like. Deixar aquele like gostoso. Se inscrever se for novo. Compartilhar com seus amigos pra ajudar na divulgação do vídeo. Vou não salvar aqui pro maluco que achou a bicicleta do vídeo de sábado. Sábado, dia 31 de 2016. Foi o Nescau 130. Tamo junto, mano. Salve aí, parceiro. Ele achou a bicicleta no tempo certo. Mano, só que no começo eu só queria avisar também. Eu não tô gravando todo dia, tá? Eu não jogo todo dia. Se vocês verem esse vlog aqui, vocês vão ver que eu tenho muito vídeo aqui. Eu tô editando todos, aos poucos. Veja esse vlog. Aí você vai entender meu lado, beleza? Tranquilo? E vou também aproveitar e mandar um salve para o Enzinho. Que é Enzinho. Salve Enzinho Gameplays. Tamo junto, mano. Ele me deu uma dica aí de usar o teclado no PS4. Eu não sabia que dá pra usar o teclado no PS4. Pra poder teclar. Teclar mesmo. Escrever naquela mensagem da PSN. Eu não sabia dessa parada, não. Eu sou meio burro mesmo, assim. Acho que é só eu que não sabia disso. E valeu, mano, pela dica. Me ajudou bastante. Agora dá pra me responder todo mundo que tá na PSN bem mais rápido. Vamos embora pro vídeo. Tá bem bacana. Tá bem bacana mesmo. Acabei de editar e eu essa parte que eu vou colocar no começo. Falou. Relaxa, Gabriel. Vai dar tudo certo. A gente tá esperando. Vai dar tudo certo. Ou será que não? Então, ó. Nós vamos pelo flanco direito. Pegamos o inimigo a meia hora. Eu vim na caldeza. A minha meta é dar uma martelada no Rodrigo. Já começou, eu fiquei dormindo aí, nego. Olha a câmera ali, ó. Corre, Jules. Corre, Jules. Vai na porta, vai na porta. Ele tava lá em cima, Jules. Ele desceu muito rápido. E o Tedhack? Não, senhor. Onde que tá? Eu não sei não, véi. Você colocou assim, mano. É, viu? Você tá lá. É claro, fi? Carinha, tá no banheiro. Tá no banheiro. Tá no banheiro. Errou. Correu. Puta que pariu. Pera aí que vocês vão ver, filha da puta. Vocês vão ver o que é bom pra tosse. O vídeo de hoje é pra ensinar vocês a fazer um xarope maravilhoso que cura qualquer tipo de tosse. Opa, 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 opa. Errou, errou, errou. Sai, sai. Aê, peraí. Vai, vai. Vem, pega, pega, pega. Vai embora, vai embora, vai embora. Errou. Ih, vai, vai, vai. Passa, 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 Jules. Passa. Entrega não, Jules. Entrega não, Jules. Entrega não, Jules. Sai. Ai, eu tô com medo. Tá com medo de que vai tomar um na bunda, né? Ai, meu cu. Ai, meu cu. Ai, 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 ai. Que agonia. Pega aí, Jules. Pega aí, mané. Tirou a foto. Calma, eu vou fazer um negócio aqui. Eu tô aí em cima, eu marquei. Marquei, eu marquei. Não adianta nada, ele não consegue subir aqui. Que loucura. E aí, Rodrigo, tudo bem aí embaixo? Olha, eles estão descendo, estão descendo. Corre, Rodrigo, roda. Corre, corre. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Olha lá embaixo, Rodrigo, lá embaixo. Vem lá embaixo, na garagem, na garagem. Vai, na garagem, na garagem. Pode ir na garagem. Boa, boa, boa. Vem ter bala, vem ter bala. Vai, 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 vai. Vai, vai. Eu vi o meu efeito. Se fudeu, mané. Se fudeu. Bora. Hora do show, porra. Bora, culpado. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Mata, mata, Rodrigo. Porra, vira, porra. Tchau, otários. Não tirei mim, velho. Caralho. Olé, olé. Vem, Rodrigo. Tá com medo, Rodrigo? A gente só tava brincando naquela hora. Já sem drone, né, cuzão? Quebrei os dois. Olha lá. Bora de novo, Jus. Bora de novo, Jus. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Peraí, que eu peguei. Eu peguei a Valkyrie. Caralho, eu morri da... Ah, nas costas, velho. Nossa, eu lembro disso lá. Já era, Jus, já era, Jus. Ó, tô marcando, tô marcando, tô marcando, tô marcando. Já era, Jus. Chegou, pegou a refeição. Tô marcando, tô marcando, tô marcando. Tá atrás de mim, Jus. Tá atrás de mim, Jus. Socorro, Jus. Vou pegar isso. Socorro, Jus. Socorro, Jus. A tua costa, tua costa. Vira, vira, Rodrigo. Vira, Rodrigo. Vira, Rodrigo. Vira, Rodrigo. A tua costa. Vai quebrar me proteger, Rodrigo, ó. Já, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, filha da puta. Não vai dar, não, velho. Que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra. Vai lá, Jus, com as perninhas dele, Jus. Você tá ali, Jus. Vai pra Jus. Ai, ai, Jus. Se esconde, se esconde, se esconde. Tão bom, tão bom, tão bom. Tão bom, tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Tão bom, tão bom, tão bom. Chega! O que, mano? Se matou, né? Ah, não deixou nem jogar. Bora mais uma, bora mais uma. Bora, coragem. Quer trocar do time aí? Vamos trocar, vamos trocar. Vai eu e o Rodrigo. Bora o Rodrigo. Dois no bom contra dois pro. Já avisei que vai dar merda aí. O que que eu pego hoje, Jus? Pega sua mãe, otário. Ô, meu amor. Meu amor, é verdade. Não tem necessidade, isso. Com o Kepka, mano. Kepka é pela ação. Não dá nem pra sair correndo igual doido aí. Opa, só vem. Pô, Jus, você apelou aí, hein, Jus. Vou ser sincero, hein. Tava até com medo, né? Viu que eu tô aqui no time aqui, ficou com medo e pegou o Kepka. Sabe que vai ser zoado se eu pegar o refém? Refém encontrado. Beleza, refém encontrado. Bora lá, Rodrigo. Mostra o que você sabe jogar. Já mostrei. Já levei, já levei um aqui. Abriu os dois lá, velho. Você que abriu só um, mano. É claro, filho. Nossa, um lixo, velho. Ô, Rodrigo, não morra não, hein, Rodrigo. O Jus é nosso. É, ué. Mano, com o Jus aqui a gente tem que jogar mais sério, né? Vou até dronar. Quebra esse Kepka aí, ó. Nossa, já vi ele. Já vi ele. Meu Deus do céu, tô indo. Tô indo. Tô indo muito. Tô indo muito, Rodrigo. Calma aí, calma aí. Olha, olha, olha. Ô, Jus, tuas costas. Cuidado, escada. Olá, Marilene. Marquei, marquei. Mas tomou o seu buceta do Rodrigo, porra? Tomou o seu buceta do Rodrigo atrás, olha lá. Olha lá. Tá batatando. Olha lá, salve escorado, nego. Se o Jus pegar o refém já era, mano. É isso mesmo, meu mal. Vou até pegar uma C4, qualquer coisa eu jogue lá em cima. Eu não quero ser zoado, não. Desgraça. O mira já é ruim, imagina sem. Opa. Acertou. Cuidado da pula. Ele atirou em mim, como? Cuidado. Acertou. Na puta. Mão, mão. Ah, velho. Outra costa, olha a costa. Isso aí. Meu Deus, velho. Olha os caras já estão. Correu, né, Jus? Correu. Vem cá, Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Quem tá aqui, Rodrigo? Ah, desgraçado. Me matou. Fudeu pro Rodrigo agora. Ô, Rodrigo. Vira pra trás, desgraça. Vira pra trás, gelada. Olá, Marilene. Ah, puta. Oi, desgraçado. Que coisa absurda. Porra, Rodrigo, desgraçado. Abriu uma buceta aqui, nego. Ai, meu Deus. E o medo de botar a cabeça aqui? Morrendo de medo de botar o cabeção aqui e tomar uma. Ih, o Igor tá com medo, mano. Morrendo. Puta que pariu. O que a gente pegou aqui, Rodrigo? Não sei. Fudeu, os caras vão pegar e vai subir facinho pro telhado. Ih, rapaz. Ah, velho, eu acertei você, desgraçado. O Rodrigo tá de 12, mano. Fudeu. Ô, Rodrigo, você vai deixar o refém sozinho, desgraçado? Eu acho que sim. É, Rodrigo, não, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Ai, matou ele. Vai, vai, vai. Só, Rodrigo. Atrás, no banheiro, no banheiro. Tá subindo pro telhado, Rodrigo. Aí mesmo. Vai, vai. Mete bala, Rodrigo. Vai, vai. Calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Meu Deus do céu. É muito desesperado, nego. Volta lá, Rodrigo. Vai pegar a porra do refém. Vai, Rodrigo. Ih, fui. Ficou cego. Fudeu. Tá lá fora, tá lá fora, lá fora, lá fora. Na janela, na janela. Meu Deus, aí não, burro. Tá subindo, tá no rapel. O Rodrigo é pior que eu jogando, na moral. Olha isso, você vê, mano? Viu, sou de caveira, safado. É claro. Pra interrogar o Rodrigo, vai me pegar, né, Gil? Meu Deus, ele me matou, velho. Ah, ele lá foi, é um louco, velho. Meu Deus do céu, vai tomar no cu. O cara é muito ruim, mano, ó. Ele cagou na minha frente, velho. Eu tô cheio com as costas ali, velho. Pô, desculpa aí, tá? Vai se fuder. Desconto mesmo, que eu tô com ra... Nossa, só o escudão vindo ali, fudeu. Ele tem que pular isso aí, ele tem que pular isso aí, relaxa. Passa aí, passa aí. Passa aí, cusão. Pera aí, João, pera aí, você tem que botar caixa. Ih, fudeu. E agora? Nossa, fudeu, fudeu. Dá as costas não, dá as costas não, mano. Corre. Ó o Rodrigo, mata o Rodrigo. Corre. Ih, fudeu. Corre. Isso, vai, Rodrigo. Pega o refeiro, Rodrigo. Vai, eu tô travado ele. Vai, Rodrigo. É, deu, morre. Eu travei ele. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Passa aí fora, vai lá pra cima. Isso, mano. Vai que a porta tá aberta lá em cima. A porta tá aberta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dando rapel. Vai atrás, atrás. Vai, esquece ele. Esquece ele. Ele não vai querer te matar mesmo. Vai, porra. Vai, fudeu. O Rodrigo tá subindo, velho. Aí, vai tirando de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir. Tomou? Ah, Rodrigo me avanceu. Nossa, o Rodrigo tá mirando das horas. Lá também, ó. O Rodrigo tá meia hora tentando te mirar. Aí, aí, aí. Vai feder, vai feder. Errou. Seu, 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 seu buceta. Que jovem bonito, hein? Puta merda. Eu travei na porta lá. Seu buceta. Seu, 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 seu buceta. Não, não tão bom, seu buceta. Seu buceta é 38. Foda-se. O canal é meu. Eu agito o dia que eu quiser. Não, Edgar. Deixa eu quietinho aqui. Eu tô comendo. É você? Deixa eu quietinho aqui. É eu. E aí, meu jovem? Deixa eu quietinho. Aí, aí, aí. Na hora que eu tava, eu tenho que recarregar. Você não aparece, né, cuzão? Cusão, você viu o tamanho aqui? Você sabe que machucou... E aí, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Se liga, na moral, se liga, nossa kill, se liga, se liga, na moral, olha isso aí. Nossa, mano, voou treco de cu pra tudo que é lado ali, mano. Tá vindo aí o filho da mãe, tá vindo aí o filho da mãe. Ah, velho, essa porra de jogo é uma desgraça, na moral, vai tomar no cu. Ô, Rodrigo, eu tava reforçando, eu tava lá fora. Rodrigo, eu tava reforçando. Tô reforçando. Ah, nego, mas eu não entendi, nego, eu atirei, zé. Eu tô lagarto, quer ver? Deixa eu ver meu pinga. Mano, eu já tô puto já, mano, vai tomar de suas cor. Por que eu tô puto? Porque eu tô puto, eu tô perdendo. Morri. Ah, mas... Tem que ser o capeta de cabeça pra baixo ainda. Olha isso, velho, vai tomar no meu cu, mano. Mas por que tu matou o refém, seu arrombado? Correio 15, pode ir lá e denunciar. O cara matou o refém de propósito, velho. Ih, morreu. Olha lá, tem que ser o capeta de cabeça pra baixo e pra fora. Ah, qual foi? Puta medo. Ô, lindo, eles vão entender alguma coisa, ô, lindo? Tem que ser o Gilson, é o Gilson, é o Gilson que entende das piadas aqui. É, ué. Vai tomar no cu, tá vendo que merda aqui é? Mata o refém, miserável, mata o refém. Filha da puta. Ah, mas tem você, baby. Você me fica... Boa! Boa! Foi tu que me matou, seu corno. Por que que tu me matou, seu corno? Já tava saindo, já, com o refém. Mas é um burro mesmo, hein? Não. Os três... Os três últimos que comentaram. Agora é um salve, pô. Agora acabou o vídeo, é um salve pros três últimos que comentaram. Um salve pros três últimos aí. Ó. É, vai chupar uma rola, vai. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham dado risada. Ficou bem grande o vídeo. Ficou bem grande mesmo. E eu não vou ficar enrolando muito pra não ficar muito grande essa parte aqui. Deixa aquele like aí se você gostou. Comenta aí o que você achou do vídeo, né? Se vocês querem mais vídeos assim jogando com o X1 com os malucos. Aí a gente pode fazer um X1 aí também com os outros youtubers aí. Posso achar uns youtubers aí pra eu poder chamar pro X1. Enfim, eu não vou enrolar muito. Vou mandar um salve pro pessoal que comentou no vídeo de terça-feira, o vídeo anterior. Mano, salve aí para o Player Gold BR. Tamo junto, mano. Salve aí. Lucas Souza. É Luca. Lucas Souza. Salve também, mano. Tamo junto. Menino Sonhador também. Salve, parceiro. É nóis. Isso aqui foi os três primeiros. Vou partir pros três últimos aqui. Bruno Crazy BR. Tamo junto, mano. Salve aí. Gustavo Pacheco. Tamo junto, mano. Salve também, parceiro. E o Vitor Lacerda. Alguma coisa assim. Deve ser assim, mano. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu fiquei puto de verdade nesse vídeo. Eu tava muito puto. Aquela minha cara de puto quando eu tava puto no vídeo. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou tentar dormir aqui agora um pouco. Eu vou botar esse vídeo pra renderizar. Eu vou dormir. Eu tô morrendo de sono. Daqui a pouco eu tenho que acordar pra poder upar ele. E fazer thumbnail. É uma correria do caralho. Vou neto. Valeu, mano. Fui.